Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer o especial do Dia da Mulher Primeiramente eu queria desejar a todas as mulheres que acompanham o canal um feliz Dia da Mulher E esse vídeo surgiu lá no Culto Booktuber com a ideia de a gente fazer vídeos relacionados ao Dia da Mulher E com esse vídeo eu pretendo parabenizar vocês mulheres e homenagear a Adélia Prado que é uma das nossas maiores poetas vivas e de toda a língua portuguesa Eu conheci a Adélia Prado nesse ano, foi o ano que eu li Bagagem que é a obra mais famosa dela, é a maior obra que ela escreveu é a obra que ela diz que ela quer passar a vida toda escrevendo que são poesias singelas, poesias bonitas que nos aproximam dela, nos aproximam do que ela quer nos narrar Foi por causa desse livro que eu acabei me reaproximando da poesia porque a forma como ela nos narra, a forma como ela escreve poesia é muito bonita e todos os poemas que estão aqui me trouxeram de volta para esse gênero me fizeram pensar novamente de que a nossa vida é poesia, né? A Patrícia Pirota fala que a vida é poesia em estado bruto e é por isso que eu gosto tanto desse gênero porque ele nos ajuda a lapidar a nossa vida, a melhorar-nos como pessoa Tem um marco na história da Adélia que é a morte de sua mãe que podemos dizer assim que mudou um pouco da vida dela também porque foi nessa época que ela escreveu os seus primeiros versos e é estranho pensar que a partir de um sentimento triste a poesia pode desabrochar para alguém Nos poemas da Adélia há uma identificação muito forte do eu lírico com as mulheres da vida dela por exemplo, a Adélia filha, a Adélia mulher, a Adélia mãe, a Adélia esposa e a partir disso ela conseguiu trazer de volta para a literatura ou pela primeira vez trazer para a literatura a mulher tentar buscar a igualdade entre os sexos e dessa forma ela consegue fazer uma poesia norteada pela fé ela consegue expressar a nossa singeleza e também a nossa condição humana ela consegue muitas vezes, de uma forma lúdica, caracterizar o seu estilo a poética da Adélia Prado retrata a luta da mulher, a busca por igualdade e ao mesmo tempo ela consegue fazer isso com um discurso muito simples um discurso muito simbólico, muito bonito, de fácil acesso essa que é toda a magia da Adélia Prado e é por isso que ela se tornou uma das minhas autores favoritas porque a forma como ela nos narra, a forma como ela trabalha com as palavras que ela brinca com a métrica é muito bonita e também o significado no livro é muito maior do que as palavras em si então ele às vezes está intrinsecamente ligado à nossa interpretação e para tentar ilustrar um pouco isso eu vou ler o primeiro poema do Bagagem que é o Com Licença Poética Quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou Vai carregar bandeira Cargo muito pesado para a mulher Esta espécie ainda envergonhada Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir Não sou tão feia que não possa casar Acho o Rio de Janeiro uma beleza E ora sim, ora não, creio em parto sem dor Mas o que sinto escrevo Cumpro a sina Inauguro linhagens Fundo reinos Dor não é a amargura Minha tristeza não tem pedigree Já a minha vontade de alegria Sua raiz Vai o meu mil avô Vai ser coxo na vida É maldição para homem Mulher é desdobrável Eu sou Com esse trecho Eu acredito que vocês já possam ter uma boa ideia do que é Adélia Prado E do quão bonita ela é Do quão simples E do quão tocante e próxima ela consegue ser de nós Eu acho que é um processo natural Quer dizer, a musa está dormindo Qualquer coisa assim Você não é propriamente uma usina permanente Eu acho que nenhum autor é em uma categoria de arte Quer dizer, nesses dez anos o que eu estava fazendo? Tratando de viver o melhor possível Aos 40 anos que eu fiz bagagem Então tinha muita coisa Depois de bagagem Sol dos cachorros Coração disparado Terra de Santa Cruz Que também eu estava até na tampa E depois também o vulcão Dá uma pausa, né? Mas fiquei feliz De não estar extinto Bagagem é um livro assim Solar Feliz A própria dor em bagagem Ela tem uma percussão diferente Agora esse aí É a mesma alegria de fundação que a gente sente Sabe? É uma coisa É absolutamente igual Mas eu tenho aí experiências Que eu nem sonhava ter em bagagem Mas enquanto livro Enquanto poesia É uma coisa só E eu vou fazer um livro só a minha vida inteira Eu quero escrever bagagem a vida inteira A vida inteira Por causa do limite da gente Eu só tenho essa vozinha Eu só tenho esse quadradinho aqui para olhar o mundo Então é com essa lente limitada Finita Que eu vou experimentando muito E naquilo que ele tem de beleza Ele vira poesia Às vezes, né? Bom, agora vocês já sabem Porque eu gosto dela, né? Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gostei muito de saber um pouco mais Sobre a história da Délia Prado Eu gostei também de poder estar aqui Desejando para vocês, mulheres Um feliz dia da mulher Eu gostei de estar aqui Tentando passar para vocês Sobre a Délia Prado E eu quero que vocês me passem Principalmente vocês, mulheres Me passem o que vocês acham Das suas autoras preferidas Do que vocês acham da Délia Prado Do que vocês pretendem com a literatura Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito De me seguir nas minhas redes sociais E conhecer o canal do Seroteca Que é parceiro de Não Apenas Histórias Até a próxima Tchau! 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 Tchau!